Voluntários ucranianos do batalhão de Dombas estão a reunir reforços em Lsechansk, a 90 quilómetros de Lugensk. O exército ucraniano no enclave de Dabeltsev está sob ameaça de ser encurralado pelas milícias pró-russas e o reforço vindo de Lsechansk poderá ser decisivo. Pertencem ao exército regular russo, dispõem de equipamento militar, têm muitos tanques, o que teria sido impossível aos separatistas obter da Ucrânia. Este é um ponto estratégico para impedir o cerco ao exército ucraniano que está em Dabeltsev. Estes homens esperam um ataque que pode acontecer a qualquer momento, pois a linha da frente desloca-se e, por isso, reforçam a capacidade de defesa. Para os rebeldes pró-russos, Dabeltsev pertence ao território que procuram separar da Ucrânia e que Moscouvo designa como Nova Rússia. O enclave é habitado por uma população de cerca de 22 mil pessoas. Para o porta-voz dos separatistas, Eduard Bassourino, o enclave de Dabeltsev está a ganho. A linha da frente em Dabeltsev é importante para a nossa república. Este enclave de Dabeltsev está rodeado de zonas povoadas. Recentemente, o líder da autoproclamada República Popular de Donetsk, Alexander Zaharchenko, deixou claro que um cessar-fogo está fora de questão.